Hello my friends da Play One, aqui quem tá chegando é ele mesmo, abdalão da massa para mais um vídeo, mais um conta com mito. E hoje my friends, vocês vão aprender gol de falta estilo Ronaldinho Gaúcho, o gol de falta do Ronaldinho Gaúcho, aquele por baixo da barreira que humilha adversários. Então fiquem ligados até o final e uma coisa muito importante, deixa teu like. Eu quero também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal da Play One para você não perder nenhum conteúdo e ao final do vídeo você vai comentar o que você achou, hein? Agora vamos lá para o vídeo. Bom my friends, já estamos aqui na telinha do game, tá? Antes de eu ir para as explicações, um recado muito importante. Não pulem esse vídeo my friends, porque é muito importante a explicação que eu dou no início, é muito importante que vocês vejam as especificações dos jogadores, para que quando chegar lá no final, você faça a falta com excelência, beleza? Então fiquem ligados. Então pessoal, a primeira coisa muito importante quando vocês forem escolher um jogador para bater essa falta, é saber com quem bater, tá? Por quê? Primeira coisa, você pode saber com quem bater, fazer daí um paralelo com a vida real. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Na vida real, você sabe que o Ronaldinho Gaúcho batia falta demais. E tem o Ronaldinho Gaúcho também aqui no game. Então se você já sabe que o Ronaldinho Gaúcho batia muita falta na vida real, o game também vai bater muito bem falta. Só que acontece, nem todos os jogadores a gente conhece. Então tem como você também olhar aqui no game quais são os jogadores, quais são os bons jogadores para bater falta, né? Os bons batedores de faltas, na verdade. Então ó, eu vou mostrar um aqui para vocês, inclusive. Treinei o nome dele para poder falar. Vamos ver se eu vou acertar. É o Tchalanoglu. Coisa linda, vai pra Tchalanoglu. Tchalanoglu que é um especialista em cobrança de faltas na vida real. No game não é diferente. Para você saber aqui, se ele bate bem faltas, você vai direto ali, ó, em cobrança de bola parada. Onde ele tem 86. É alto demais, tá? Se tiver acima de 80, já dá para bater uma falta legal com o jogador. Mas 86, top. É coisinha linda. Ali embaixo também a força de chute, 85. Também é importante para a cobrança de bola parada, para uma falta. Por exemplo, se o jogador tem a cobrança de bola parada alta, né? 86. Mas vamos supor que a força de chute fosse baixa, 60. Você só conseguiria fazer gol de falta com ele se fosse bem pertinho. Se for já aquela cobrança ali atrás da meia lua, pegaria muito bem na bola, a bola não pegaria aquela velocidade. Então, a importância do Tchala Noglu, se você tiver ele no teu time, é que você consegue bater falta com ele de perto e também da intermediária. Não também de longe, igual o Roberto Carlos. Mas ali da intermediária, você consegue bater uma boa falta com ele. Bom, mais em frente, já estou aqui no modo treino. O formador de campeões, tá? E eu vou deixar uma dica aqui, muito importante para vocês, hein? Está saindo o meu curso de futebol junto com a Play One, o E-Gol Academy. E já tem uma vídeo aula lá explicando qual é a melhor forma de utilizar o modo treino. É, vai, frente, isso aí não dá mole, não. Se você quiser participar, se você quiser fazer parte do E-Gol Academy, o link está aqui na descrição do vídeo. Vai, frente, está na hora de a gente aprender a bater a falta do Ronaldinho Gaúcho, mas antes eu preciso explicar algumas coisinhas para vocês. Primeiro, existem duas formas de bater essa falta. É, eu vou ensinar as duas para vocês. Uma que é mais fácil, né, minha irmão. Dá até para você fazer o gol, por exemplo, com um goleirão, para você dar uma brincada com um amigo seu, dar uma zoada nele, etc. E a outra com um gol, porque é um pouco mais difícil, tá? Mas antes, essa falta, ela é muito difícil de acertar no modo treino. Por que, Abidala? Porque o modo treino você está batendo contra a máquina. Então a máquina, ela não tem a inteligência artificial suficiente para subir na falta e a bola passar por baixo da barreira. Já online não. Online, o seu adversário, ele pode apertar o bolinha para subir a barreira e aí subir na barreira a bola entra por baixo. Inclusive, a maioria dos adversários, eles sobem com a barreira. Ele só não vai subir se ele achar que você está na maldade de bater essa falta, mas poucas pessoas têm esse recurso. Entendeu, my friends? Então, ó, não fiquem frustrados se você for para o modo treino e não conseguir fazer, não acertar muitas oportunidades, tá? O modo treino é só para você pegar o time da finalização, da batida de falta e depois você vai e faz jogando a vera. Agora aqui para valer, eu vou ensinar para vocês as duas formas de bater essa falta, tá? São duas. A primeira é a com curva, tá? E como eu vou bater com o jogador destro e eu vou ensinar para vocês batendo com o tchalá no glue, sempre que a falta for mais para cá, é uma falta que eu gosto de bater com curva por baixo da barreira, tá? E quando a falta for mais para cá, eu gosto de bater ela forte, porque eu não gosto de fazer, galera, aquela curva que a bola vai assim, ó, e dentro para fora, é, de dentro para fora, eu não gosto dessa curva, eu gosto da curva de fora para dentro. Deu para entender? Aquela que sai da barreira e não aquela que passa por dentro da barreira. Então, sempre que a falta é aqui, eu escolho bater forte e essa vai ser a primeira forma de bater que eu vou ensinar para vocês. a batida mais forte, a batida sem curva por baixo da barreira, ó. Se liga comigo, eu vou colocar aqui, é, inclusive tem um detalhe muito importante, quanto mais próximo do gol, mais fácil de você acertar esse tipo de falta. Eu vou colocar aqui dentro da meia lua, eu vou trocar o batedor, ó, fiquem sempre de olho no meu controlezinho aqui, tá, MyFrey? Eu espero vocês irem aprendendo. Eu vou colocar aqui o Tchala no Gloo para poder bater essa falta e vocês vão mirar sempre aqui, galera, ó. Vocês vão mirar sempre nesse terceiro homem da barreira, tá? Ali o terceiro homem da barreira é o Ji-Hul. Dá para ver ali, ó, no primeiro do calção dele, é o Ji-Hul. Aí, e agora, tirou ali no Ji-Hul, você vai colocar o analógico esquerdo para frente, tá, que é o que dá força no chute, você vai encher a barreira só um piquitinho. Quer ver, ó, se liguem, hein, se liguem. Tão um pouquinho, vambora. Coisinha linda, MyFrey, olha só que coisinha linda que foi essa falta. Então, já deu para vocês aprenderem aí a forma forte de se bater essa falta. Agora eu vou ensinar a mágica, a da magia. Essa aqui, até o Ronaldinho, eu acho que teria dificuldade para fazer na vida real. Essa da magia já tem que vir um pouco mais para cá, porque a bola precisa, né? Ela necessita fazer aquela curva, como eu disse para vocês. E aí, ó, vou colocar aqui novamente o Tchala no Gloo. E você vai mirar aqui, ó, na direção desse segundo homem da barreira. Não é mais o terceiro, é o cara que está ao lado do Ji-Hul agora, que eu acho até que é o brasileiro. Acho que até o brasileiro é o Júnior. Então, eu vou mirar nele, tá? Vou mirar nele e agora muda totalmente a forma de bater. Fica ligado. Eu não vou colocar mais o analógico para frente. Não tem mais o analógico para frente. Eu vou dar uma tapeta no quadrado. Só um pouquinho, como eu ensinei para vocês. E ao invés de eu colocar o analógico para frente, vou colocar ele para o lado que eu quero que a bola faça a curva. No caso, para o lado esquerdo. É para dentro, tá? Outra coisa diferente também. Lá naquela outra falta, você segura o analógico para frente antes da batida. E agora não. Agora você vai colocar o analógico depois da batida. Entendeu? É mais difícil mesmo, porque a falta é mais difícil mesmo de acertar. Mas fiquem ligados, ó. Ó, se liga. Virei ali. Está coisa linda naquele jogador. Vou dar uma tapeta no quadrado. Fiquem de olho aí no controle. Dei uma tapeta no quadrado. Agora segura o analógico. Para o lado. Para a bola fazer a curva. Se ligaram aí? A bola saiu um pouquinho ali. Acho que eu coloquei um pouco para cá. Mas a gente vai tentar novamente. E vocês vão se ligar aí. Outra coisa importante também, né, galera. Essa falta, ela é de fato... Ela é muito mais difícil de ser acertada. Porque é aquela falta que não dá chance nenhuma para o goleiro. Né, porque a bola faz aquela curva. Às vezes o adversário, mesmo selecionando o goleiro e colocando ele, ele não consegue pegar. Vamos lá mais uma vez, ó. Coloquei ali, ó. Na direção do segundo homem do meio campo. Enchi só um pouquinho analógico para cá. E frau! Pergou aí, my friend. Então ficou coisinha linda demais. E agora eu vou mostrar para vocês como é que faz isso no jogo. Está valendo, my friend. Vamos embora. Vem comigo. Bom, pessoal. Estou aqui numa partida online. A partida mal começou. Já consegui cavar uma pautinha maroto. E eu vou tentar mostrar para vocês como é que faz no jogo valendo. Sem chororô, sem disse, me disse, ó. Vou trocar o batedor. Vou colocar aqui. Vou colocar o zico, né, my friend. O zico é diferente. Então, ó. Não se esqueçam. Na direção aqui do terceiro homem do meio campo. Meio campo não dá barreira. O analógico para frente. E um tapeta no quadrado. Se liga. Vamos embora. Que coisa linda, my friend. Tem jeito. Tem jeito. Mas é que. Fiquei sincero, né. Eu sei que a falta é com o Ronaldinho Gaúcho. Mas com o Abidalão, você aprende a fazer esse gol de falta com qualquer um, my friend. Com qualquer um. Vou trocar o batedor. Vou colocar aqui. Vou colocar o zico, né, my friend. Se você quiser colocar aí, não sei. Piquê. Para fazer esse gol de falta. O Masquerrano. Só um tapinha e segura. Segura o analógico para o lado. My friend. Na trave, my friend. Foi quase. E eu não acredito em você. E eu não acredito. Tá legal. Vamos lá. Só mais uma vezinha. My friend. Agora é a hora de eu tentar gol e curva. A falta de curva. Inclusive, aqui eu estou perdendo o jogo. Porque eu estou só tentando cavar a falta para ensinar. Para mostrar para vocês. Beleza? A falta já está aqui. Primeiro eu vou mudar o batedor. Vou colocar o zico. O zico está com o número 5 aqui, my friend. Isso é um crime. Mas é porque eu sempre esqueço de mudar a numeração. Lembrando, você vai mirar ali no homem da barreira. O adversário está tentando me atrapalhar ali, mas faz parte. Você vai dar um tapeta no quadrado e segura na loja para a bola fazer a curva. Beleza? Vamos embora. Vamos ver se agora vai. My friend. My friend. O zico aí. Não tem jeito. Então, inclusive, essa é a forma que eu mais gosto de fazer esse gol de falta para o Ronaldinho. Eu sempre gosto. Quando a falta é lá no lado esquerdo, eu coloco o canhoto para a bola fazer a curva de fora para dentro. Quando é aqui, eu gosto de colocar o destro para a bola fazer a curva de fora para dentro. É, my friend. Chegamos ao final de mais um Conta Comita. Eu tenho certeza que vocês aprenderam essa falta. Ficou legal demais o material aqui. Eu quero saber nos comentários, inclusive, o que você achou, né? Porque a voz do povo é a voz de Deus, né, my friend? E uma outra coisa importante. Você pode ir aqui na aba comunidade, dentro do canal da Play One. Coloque ali para mim qual é o seu batedor de falta favoritos. Eu gosto muito do zico. Eu estou até aqui hoje com o Pelé aqui, que foi um camisa 10 clássico também na minha camisa. Então, coisinha linda. Até a próxima e Conta Comito.